Horse Brasil, oferecimento, Integral Mix, alimentando campeões. Olá meu amigo, em nome de Integral Mix, seja bem-vindo ao nosso Horse Brasil. Realizado na cidade de Avaré, em São Paulo, o terceiro festival do cavalo lusitano. Foi mais uma vez um grande sucesso. Esse é o assunto de hoje no nosso Horse Brasil. Equitação de trabalho, morfologia e toda a funcionalidade do cavalo lusitano, nas pistas de Avaré. Curta, em nome de Integral Mix, compartilhe. O Horse Brasil de hoje está no ar. Seja bem-vindo, você está no Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo. O mundo dos cavalos agora em suas mãos. Baixe o aplicativo do Horse Brasil, o novo veículo de interação da mídia oficial do cavalo. Fique conectado em tempo integral com informações atualizadas da mídia oficial do cavalo. Baixe gratuitamente o aplicativo no seu smartphone, tablet e iPad e assista todos os programas do Horse Brasil. Exclusivo, exclusivo pra você. Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo. Diego Steel, é boi no chão. Acesse agora, diegosteel.com.br Vem aí, uma nova maneira de comprar e vender cavalos. Aguarde! Você quer comprar aras ou fazenda no estado de São Paulo? As melhores ofertas estão aqui no Horse Brasil. Atendimento personalizado e discreto. Ligue agora! Dedicação, treinamento e genética sem uma nutrição adequada não garantem bons resultados. Sabendo disso, a Integral Mix foi buscar o que há de mais moderno em nutrição equina. Apresentamos a Performance. Uma ração peletizada com partículas extrusadas, leveduras vivas e minerais orgânicos. A Performance é indicada para cavalos expostos a atividades intensas. Quando pensar em performance e resultados, pense Integral Mix. A funcionalidade do cavalo lusitano foi colocada à prova em Avaré. O terceiro festival do cavalo lusitano atraiu criadores e admiradores do cavalo de sela mais antigo do mundo. Acompanhe. Espaço Lusitano. Oferecimento. Fazendas Interagro. Ser Central Equina de Reprodução. Coldelaria Ilha Verde. Coldelaria do Castanheiro. Fazenda Sasa. Coldelaria Rocas do Volga. Coldelaria Luso Brasileira. Aras do Drosa. Realização ABPSL. Com público expressivo, o terceiro festival do cavalo lusitano de Avaré, no interior de São Paulo, movimentou o Parque Dr. Fernando Cruz Pimentel entre 6 e 8 de março. Na pauta do evento, concurso de morfologia e competições funcionais, que promoveram disputas emocionantes e a reunião em pista de pais, filhos, cavaleiros veteranos e entusiasmados criadores. Acho que esse é um dos maiores dos festivais do lusitano. Com a nova direção agora, acho que agregou muitas pessoas. Bom, você vê pelo nível de inscrições que tem, pelo nível de competidores que tem. O lusitano evoluiu de uma forma extraordinária. Os animais do concurso de morfologia foram avaliados por Tomé Jorge Cruz Nunes, de Portugal. Existem animais com bastante interesse, promessas para o futuro e esperamos que essas promessas se venham a concretizar. Jiu Jitsu IGS foi eleito o grande campeão macho jovem. Ele é de criação de Ismael Gonçalves da Silva. Entre as fêmeas, os destaques ficaram com os animais da Castanheiro Agropastoril. Jamaica do Castanheiro foi a grande campeã fêmea jovem. E Eureka do Castanheiro faturou o título de grande campeã fêmea adulta. A Castanheiro Agropastoril também conquistou os títulos de melhor criador e melhor expositor do Festival de Avaré. Tivemos sorte, realmente tivemos alguns prêmios. E é importante você mostrar o que você está criando. E a gente tenta criar um animal saudável e funcional, é o que eu digo. Alguns são mais bonitos, outros menos bonitos. Mas todos têm que ser saudáveis e funcionais. O adestramento abriu as atrações do terceiro festival do cavalo lusitano de Avaré. E o ranking 2015 da ABPSL. Campeões da primeira etapa do campeonato de adestramento ABPSL 2015. O Grand Prix de velocidade foi o ponto alto do festival do cavalo lusitano de Avaré. Em sua segunda etapa, a disputa bateu recorde de inscrições com a participação de 53 conjuntos em seis categorias. Crianças a partir de seis anos entraram em pista ao lado de pais e treinadores. E a emoção tomou conta da disputa entre os atletas adultos. Campeões da segunda etapa do Grand Prix de velocidade do cavalo lusitano. Um dos momentos mais esperados foi o sorteio da moto zero quilômetro. Entre os competidores do Grand Prix. E quem levou a melhor foi Ricardo Exposito, que representa a coldelaria luso-brasileira. A quarta etapa do campeonato brasileiro de velocidade da Companhia de Equitação de Trabalho encerrou as atrações do Festival de Avaré, onde o cavalo lusitano venceu em três das cinco categorias. Campeões lusitanos na quarta etapa do campeonato brasileiro de velocidade da Companhia de Equitação de Trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os criadores, todos os patrocinadores e também os criadores que vieram a nos prestigiar aqui em Avaré. O sucesso total, como você tem visto, tivemos aí quase 80 inscrições nessa nova modalidade do Grand Prix de velocidade. Foi uma coisa surpreendente. Então, assim, foi um grande sucesso. Na parte de morfologia, nós tivemos quase 35 animais inscritos. Tivemos mais 20 animais na parte do adestramento clássico. E eu acredito que nós estamos no caminho certo. Meus amigos, o Rossi Brasil de hoje fica por aqui. Antes de terminar o programa, aproveite e baixe o aplicativo do Rossi Brasil no seu celular e assista todos os programas já exibidos. Um grande abraço e até mais, não é? Morse Brasil, oferecimento Integral Mix, alimentando campeões. E aí E aí